Música Estamos a partir de agora falando do Cicred, essa cooperativa de crédito que representa realmente a comunidade onde ela está instalada. Nós estamos falando aqui no São Ciro, hoje unindo as agências Anarrec, São Ciro e o Bairro Cruzeiro. Bom, Pistorello está aqui conosco, liderança nossa há muito tempo, hoje trabalhando forte num setor que o Cicred trabalha há muito tempo, que é o agronegócio, que é a agricultura. Como é que tu vê a posição de uma cooperativa de crédito com uma história de 110 anos, realmente trabalhando e investindo dentro da própria comunidade? Bom, na verdade acho que o Cicred é um exemplo de organização, né? Hoje você fala muito de organização, sistema cooperativo e o Cicred tem a profissionalização. Acho que a profissionalização mostrou, e aí você vê os resultados que apresentaram hoje, do que vem, né? Mas o importante é que ela vem na comunidade, participa da comunidade e fortalece a comunidade. Eu acho que tudo o que gera de receita, de sobras, é reinvestido porque é o próprio associado. E o Cicred, na verdade, não é dos outros, é nosso, a cooperativa é dos associados, né? E o que pode ver na área rural, né? A penetração que tem o Cicred, até pela origem do Cicred, é o interior, né? Tem investido, tem levado investimento a poder implementar novas tecnologias, novos desenvolvimentos, para tornar cada vez mais o nosso produtor competitivo no mercado, cada vez mais desafiador que vivemos. É verdade. Hoje realmente o mercado está aberto. A compensação tem uma dificuldade maior em alguns setores, uma crise em alguns setores. O mercado, ele é muito flutuante, mas ao mesmo tempo tem muita oportunidade, né? O que tem de oportunidade, principalmente na agricultura, o negócio de crescer, e o mundo precisa dessa agricultura que nós temos, é fundamental ter o apoio de uma entidade como o Cicred. É, na verdade, podemos ver que a alimentação, sem dúvida, é a boa da vez no mundo, né? E a oportunidade que tem Caxias, você vê isso, a diversidade, o que produz Caxias, realmente não é de acreditar, com nem 4%, 4% da população, e sendo o maior PIB agrícola. E, claro, está inserido nisso as instituições, e o Cicred é uma que veio forte para Caxias. Até eu brincava com o ex-presidente, falecido, o Ed Spier, quando trouxe para Caxias o Cicred, que logo, logo ia ser maior que Nova Petrópolis, né? E hoje está se provando. Hoje, na verdade, Caxias movimenta mais Nova Petrópolis, mas é por uma pujança, né? É, 11 agências. 11 agências, estrutura, né? E você vê que, na verdade, sim, e os preços agrícolas, esse ano, tem uma boa elevação. Eu acho que a renda do produtor, esse ano, em todo o setor, acho que talvez o setor que não teve reajuste foi a uva, se não, para a horta e granjeira, fruta, avicultura, pecuária, você vê tudo como reajuste. Mas, na verdade, não é de falar em ficar no meio rural, não ter êxodo, o que precisa é ter renda. Quando o produtor tem renda, ele vai manter os filhos, os filhos ficam. Se tiver renda para poder permanecer na agricultura, ele não vai vir para Caxias buscar um emprego, porque ele tem renda. Agora, se não tem renda, ele sai. Então, na verdade, eu acho que todos os fatores, quer privado, quer público, tem essa preocupação de poder levar o produtor qualificação e renda para poder permanecer. Aqui dá para ficar semana inteira falando aqui com o Pistorello, até porque conhece, viaja. É uma referência, inclusive, nacional, ganhando prêmios nacionais já, foi secretário aqui da agricultura, liderança já da nossa comunidade e participando ativamente dessa cooperativa de crédito, que é a cara desse povo. É a cooperativa que arrecada aqui na comunidade, investe na própria comunidade, traz, e você pode fazer esse trabalho, traz mais um para se associar à cooperativa de crédito. 110 anos de história, com credibilidade, com trabalho, é o Cicrede Pioneira. Gente de qualidade, gente que trabalha, faz uma comunidade melhor. Música 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 Música